Lá Jesus Cristo Bom aleluia 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 É normal em meio a muita gente se preocupar Mas a Bíblia diz que a gente tem que descançar Isso é mistério, basta subir de queijo Isso não é regra, nem é mistério Depende só da fé É por isso que a gente não se pega, não E não tem bandeira branca, não tem rendição A gente não se pega, mas vai até o fim Esse plano não tem jeito, Deus dá um jeito, amigo Depende só da fé Se a gente é corajoso, não tem forma, não se pega, não tem bola, não tem as vezes E não olha para trás Se a Rústula vai, frente e preta, tudo vai se arrota E na carta do inimigo, e vai Porque essa restitua, restitua, restitua Isso não vai ver nos braços de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vestido, bem vestido, o poder dos braços de Deus Dos braços de Deus